Fala galera, beleza? Mais um vídeo para o canal... Começa de novo! Você vai passar de novo aqui agora? Posso começar? Pode! Fala galera, beleza? Mais um vídeo para o canal agora, vamos falar dos pneus que chegaram no meu carro Pneu 655015 da Linglong, comprei no site da Pneus3.com, site bacana, bem barato Vou deixar o link na descrição para quem quiser fazer um orçamento lá Paguei R$229,00 em cada pneu e paguei R$30,00 nos trechos dos quatro Em cinco dias o pneu já estava em casa, bem rápido mesmo Agora é só instalar os pneus nas rodas e a gente vai ver como vai ficar Vou deixar os próprios vídeos aí da instalação, tá? Quem quiser acompanhar, se inscreve no canal, deixe like Qualquer dúvida pode deixar no comentário aqui em baixo Dúvidas que a gente vai tentar ajudar vocês, tá? Agora vou falar um pouquinho também, muita gente tem dúvida Dos protetores de capô, tá? Eu tenho esses aqui, comprei com meu carro, comprei da Crazy Custom Vou mandar um abraço para o Marcio também, proprietário da Crazy Custom Gostei da cor bacana, ele trabalha com personalizado Então você consegue fazer várias cores, né? Várias cores de costura Você consegue também bordar, bordar tua marca, bordar teu nome A forração interna é uma forração bacana, bem boa Sem perigo de riscar o capô Então... Vou deixar aqui na descrição o link, tá? Da página no Facebook da Crazy Custom Chama o cara lá, que o cara faz um preço bacana O cara envia para qualquer lugar do Brasil, tá? E é isso, grande abraço, deixe seu like Se inscreve no nosso canal Vou deixar na descrição também aqui O link da página da Baia Busco no Facebook Curte lá É lá, estamos juntos Grande abraço